Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, ó, abertura de caixa de dona Avon, tá bom? Referente à campanha 13, tá? Então, bora lá ver o que temos aqui. É bem pouquinha coisa, não tive muita venda nessa campanha, tá? E aí eu vim mostrar para vocês. Já deixei um aqui aberto, porque os quatro são iguais, tá? São quatro desse copo aqui, ó, do Mickey. Gente, juro por Deus que eu não me atentei na revista que esses copos aqui eram de plástico. Juro, eu não li, sabe? Assim, pra... Porque sempre é de vidro, né? Os copos. Aí quando eu vi esse negócio aqui, eu falei, que isso? Aí eu vi copo plástico Disney e Mickey. Falei, gente, é de plástico. Sim, é de plástico, tá? Bom, se a cliente não se atentou, era só uma questão de ter lido, né? Eu não li. Mas, ela que comprou deve ter lido, né? Não sei, eu acho. Sei lá. Mas ele é assim, tá? Mas é plástico. Então, são quatro do mesmo, tá? Do Mickey. Então, não preciso abrir. Temos aqui encomendinha desse antigo Aclarac, né? Que é o uniformizador e um desse daqui pra pele oleosa, esse verdinho. Temos aqui um sabonete íntimo, Calming. Esse daqui também é da mesma cliente, é o kit de potes do Mickey, ó. Não vou abrir, tá bom? Mas é assim. Bem grande. Aqui. Tá? Ela queria também as panas de copa, mas tava em falta. Aqui, são dois desse protetor Fator 50, da Renew. Um que é com hidratante, né? Ele também tem Fator 50, da Renew. Esse óculos aqui, eu vou abrir lá no Instagram, vou mostrar. Ele é resgate do meu Mundavon, tá? Bicolor de resgate. Tinha uns pontos lá que ia expirar. Fiquem atentos, tá? Aos pontos que vão expirar. Brinde da Pivi. A Super Choque. Aqui temos Campanha 15. A Cosmético e a Casa e Estilo. E o Attraction, gente, eu peguei apenas um. Mas ele tá super valendo a pena. Teve gente que fez a festa, tá? Nem sei se ainda tem. O Attraction Sensation aqui, que é pra ele, né? For Him. E a validade tá ótima. 11 de 2025. Tá? Ele tá na Campanha 13, na parte de ofertas, só na internet. Que eu gravei e falei pra vocês. Tá bom? Então, é só entrar lá na parte de ofertas, só na internet. Que vocês vão saber o valor. Tá? Então, é isso. Foi esse meu pedido, ó. Nem doeu. Super, hiper, mega rápido. Tá bom? E eu volto aí com mais vídeos pra vocês. No mais. Beijinhos. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí